Boa tarde, não são? Boa tarde aos amigos da Rádio Integração FM. Hoje nós temos a presença aqui de um grande desportista varciano, principalmente na região de Hermenino, Matarazzo. Nosso querido amigo, Moomo Bolso. Boa tarde, Moomo Bolso. Boa tarde, tudo bom? Vamos lá, Moomo Bolso, contar um pouquinho da história desse seu time que você traz há muito tempo nos ombros aí, né? O nosso querido regional, uma equipe tradicional da Várzea paulistana. Conta pra gente aí, Moomo Bolso, o ano de fundação, a diretoria que fundou, por favor. A diretoria que fundou o regional, em 2003 para 2004, foi o doutor Neutron, que era o chefe de gabinete, assumindo a nossa reunião em Hermenino, Matarazzo. Ele ficou até o final de 2004, com esse regional. Em 2015, de outubro de 2005, eu assumi o turno. De lá pra cá, eu sou diretor, então o sol faz tudo no regional. E também agradeço de lá pra cá, meu grande amigo, o Xardáx. Se não fosse ele, eu também manterei esse time, que me deu o maior apoio e me ajudou a trazer jogadores para o time. Tá, então, desde 2005... Sim. Em 2005, você carrega o regional, assumindo todas as diretrizes do time, né? Correto. E o regional em si, qual a categoria que ele disputa? Comecei com a categoria de 40, então... Hoje eu disputo a categoria de 50 e de 60 só. Não tenho mais a de 40. Tá disputando algum campeonato, Moomo Bolso? Conta pra gente aí. Correto, estou disputando de 60 e 50, o regional de Emelino Matarazza. E conta as conquistas do regional, nas categorias aí, por favor? De 40 não tive, tive bons jogos, bons momentos, mas não tive campeão, não, campeão. Fui campeão em 2015, em Vick. O ano todo, com uma derrota, foi uma final, o primeiro que mais de Emelino Matarazza, campeão em Vick, em cima do Flores do Novo. E ele está decorrendo o campeonato. No ano de dezembro, fui vice-campeão no regional, com uma derrota para o Vick do Sul. Nesses campeonatos, né, que você disputou aí, você pode falar para a gente um jogo incessível ainda nessas disputas? Posso, sim. Para mim, foi uma de 40, então. Eu estava, foi regional, Jardim Verônia, no parque do Campo do Bucurso. Para mim, foi um dos melhores jogos que eu vi jogar. Sem pontapé, só que sabia jogar bola mesmo. Você lembra o ano? Já estava sintético ou foi no... Não, não estava sintético. Era campo de terra, foi em 2005. Não foi no campo lá embaixo? Não, não, lá em cima. Já estava em cima, né? Já estava em cima. E o regional, quando não vai campeonato, ele joga de que dia e horário? Eu faço amistosos de manhã. Sempre na parte da manhã. Aos domingos? Só o sábado. Sábado. E tem mando ou fora? Mais fora? Não, eu jogo fora no Campo do Bucurso. Se precisar, um dia ou outro, a gente sai, mas é difícil. Normalmente, nos campos de Hermelino. Correto. No Turo Sul, o campo da... Os campos de Hermelino e Matarata. 11 Garotos, CDM, né? E o regional, ele tem um grande rival na base, dentro de campo? Olha, de 2015 para cá, a alegria de todos é ganhar de nós, que nós somos um. Infelizmente, para os outros, meu time é um dos melhores que tenho, da Hermelino e Matarata. Tanto na categoria de 50, como na categoria de 60. Mas nem sempre o melhor eu dei em tudo, né? A de 60, graças a Deus, estamos em Vitor, há dois anos, e de 2016 para cá, nós estamos trabalhando tudo. Até esse momento, não sei daqui para frente. Então, desde o ano passado, o Ciccão está em Vitor, sem perder? Desde meados de 2015, na Ciccão, mas não tem... Um ano e meio, dois anos e pouco já. Isso. Caramba, tá ágil esse lugar aí mesmo. Então, Parabéns, mas está difícil. A gente sabe que as categorias 50 e 60, o pessoal vai ficando velho, é praticamente a nada no futebol, né? Então, a gente sabe que sempre tem jogos difíceis, e muita equipe boa aí nesse mundão, né? Mas também não foi fácil, né? Não, a gente sabe que não é mercadário. Isso, e este ano, no regional de Merino, Mataraz, os 60...